Tira ao centro, André Pelema, assistência, Reynildo, tenta aparecer, pois, ao ir assistir, é incrível, acompanha a equipa moçambicana. Reynildo mandava, vai até a linha do fundo, cria aqui uma grande oportunidade para a equipa moçambicana. Olha aqui a Clésio, tenta ganhar o enquadramento, vale para a assistência, passa, passa por quase todos os jogadores da equipa moçambicana. Aqui, nova assistência de Moçambique, Slef, Domingues, a pração.